Eu amo a lua, dominar o céu Eu tenho língua, tenho peito, tenho coxa, tenho boca Tenho rosto, tenho alma e coração Eu tenho cu! Uhul! Eu quero só dizer que eu estou Me dá Não, a gente não É crução, delícia Deuses do cacau Meu quarto, pro seu quarto Oi gente, nós somos aqui da Esquina da Arte E dia 5 de maio a gente convida vocês Pra estreia do espetáculo Hair, um canto pelo amor Às 20h aqui na Esquina da Arte Então o ingresso é 20 reais, a meia é 10 Venham prestigiar a gente Serão na Esquina da Arte, na rua Gregório de Ameida Lima, 220 Na casa mais colorida da cidade, em frente ao Roque Bastos Venham, 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 venham E aquela palinha, gente Um, dois, três e He 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 Vem Vem